Eu quero elaborar um dia mais para a justiça e muito especial uma notícia para nós, como partido, que está convivendo com o povo. Atrope o weekend aqui, nós foram a mirar dois atracos. Praticamente, todo dia, tem atracos. News para vir aqui na Aruba. Ora, nada não suceder. Ora, por fim, costa quieto. Aceita news aqui na Aruba. E nós que vai em direcção de justiça, como está agora a manejar. Nossa facção está supremamente indignada de pôr uma nota de mídia na imprensa com um cidadão que cometeu um errore garrafal. Não somente cometeu um errore garrafal, mas com a segurança do país que está em perigo. Passou a pessoa aqui, a hora do sentenciar para estar um atracador peligroso. Armar. Então, a indignação de nosso partido está, quando nós tomamos nota de mídia na comunicação, que a pessoa aqui está em verlof, está em um free pass, para poder passar seus valentines com sua família. Uma pessoa com a Aruba como país, apaga a minosa quanta placa, passou até sendo peligrosa com uma mistura trasladada para a Holanda. Uma pessoa com o sistema judicial, mas não tem a mistura holandesa, em rap, em ruro. Então, a pessoa aqui, está vira a raiva verlof, passa happy valentines, firmador de cidadão, menester, um pouco a mistura vai quieto, quieto. Então, vamos lá.